E hoje vai rolar E se você me olhar, vou querer te pegar E depois, na hora, com o que são E hoje vai rolar Gata bendita, mas tá sem malada Quero que eu te consiga uma brotada Dançar, com o lado Até o chora e a gata bendita, mas tá sem malada Quero que eu te consiga uma brotada Dançar, com o lado E hoje vai rolar Gustavo de Marimose Gustavo de Marimose E hoje vai rolar E hoje vai rolar E depois, na bola, curtir o chão E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Gostar comigo Amém.